E aí, galera, tudo bom? Aqui é mais o canal Manteiga e hoje a gente vai estar cumprindo o desafio de um inscrito a jogar somente caindo no meteoro e jogar a partida inteira com os itens do meteoro. Esse desafio é muito difícil e você sabe que eu vou cumprir, então bora pro vídeo! Eu vou cair somente em meteoro. Pessoal que se cair aqui em meteoro, se prepara, mano. Tem uma doce verde, eu vou cair nela pra pegar e já matar todo mundo que tiver aqui, véi. Agora eu vou pegar todo mundo, mano. Eu acho que pela primeira vez ninguém caiu aqui comigo no meteoro, o que que é isso, gente? Ó um item novo! O cara que tiver na minha frente, eu com essa sniper, vai sofrer um atentado federal. Eu vou agora pegar munição e também material, porque eu tô sem material, gente. Literalmente sem material. O cara ali, velho, o que é isso? Eu vou ter que dar um tirão nele. É agora, é ele ou eu? É ele? É ele! Ai, ai! Atira nele na cabeça! Boa, mano! Nossa, velho, eu não acredito nisso que eu deu esse tirão na cabeça dele. Caraca, agora eu tô feliz, mano. Agora quem tiver aqui perto vai sofrer muito comigo. Ó o cara lá em cima, velho. O cara lá em cima, eu já vi ele, ele não me viu. Eu vou tentar dar um tiro nele. Olha, oi! Que tiro foi esse, mano? Caraca! Alô, fotinóticos! Que isso, mano? Eu não acredito que eu dei esse tiro, velho! Vou pegar agora os munição e o material do cara. O cara nem sabe de onde que vem. Eu me senti até um flex power que faz assim, dá uns tiros e nem sabe de onde que os caras vêm assim. Matou. Matou. Caraca. Ó o cara ali, ó. O cara ali na esquerda. Eu vou me subir aqui pra mim e tentar mirar ele de sniper. Não sei se vai dar boa, velho. Eu vou jogar esse item novo. Olha ali, ele ali, a cabeça dele ali, ó. Vou jogar esse item de novo, vamos ver se vai dar boa. Ele vai sair correndo, ele vai sair correndo. O que é isso? Ele tá parado. O que é isso, velho? Eu não tô acreditando. Que tiro foi esse, mano? Eu tô me dando demais nessa partida. O Fortnite até lançou um banheiro que sentiu o cheirinho ruim das minhas calças. Eu caguei demais agora. Eu caguei, gente. É, literalmente. Caguei é uma palavra feia pra menina, né? Eu desfeguei. Vou falar pra Cidade Torta, porque como eu tô jogando... Joguei bem essa partida, eu tô com muita sorte. Eu vou pra lá, já que ninguém consegue construir e tentar dar um skill bonito lá. Pegar material. Ah, mas pra que eu vou pegar material assim em Cidade Torta? Nem dá pra usar o material. Agora que eu tô lembrando. Cheguei. Achei que a cidade tá de volta, mas galera, é melhor vocês se prepararem. Que agora eu vou meter o louco nessa cidade. Deixa eu ver se tem um cara pra cá, né? Não, só tô achando aqui o caixão de quem morreu. Eu tenho que fazer uma coisa. Vou dançar em cima do caixão. Olha aqui, ó. Tem um cara ali, ó. O cara tá ali, ó. Tomou 39 de dano. Nossa, eu não sei se vai dar boa. Eu tô com medo de ele me matar. Eu vou jogar a granadinha lá na casa pra ver. Vai que eu acerto nele por alguma sorte nesse jogo, nesse mundo. Hum... Cadê? Não, não atirou nele. Mais 60 de fama. Isso, tô ficando famosa. Obrigada, Fortnite. Ah, o cara tá aqui, ó. Tira nele. Tira, 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 tira. Pula, mano. Que isso, velho? Essa partida é a melhor de todas, eu acho, velho. Eu tô sendo procurada pela xerifinha daqui. Mas eu assumi o cargo porque eu matei a xerife. Eu acho que tem um cara aqui, gente. Ó, dois caras aqui pregando. Deixa eu tentar dar um tirão nele. Vai, vai, vai. Deixa eu ficar paradinho, mano. Para de andar. Boa, caraca, velho. Ele nem sabe de onde que veio o tiro, coitadinho. Olha ali, ó. Ele nem sabe. Vai, levanta a cabeça. Levanta. Levanta a cabeça pra morrer pra mim. Eu tô dominando esse jogo. É, é. Ó, o cheirinho aqui. Ó, o cheirinho. Hum, hum, hum. Cheirinho de cocó. Dança pra ele que eu matei. Dança pra ele que eu matei. Cara, eu não posso fazer isso. E se o cara vem pro canal e começa a meter o dislike porque eu matei ele? Eu vou ter que colocar aquele anônimo, velho. Eu vou construir aqui minha casinha pra mim ficar esperando o cara que for ali pro robô que eu vou dar um tiro e um deslipo. Eu vou matar ele. Já fiz até um hotel cinco estrelas com wi-fi e tudo, galera. Que isso? Eu tô aqui em Dubai. Tribago. Deixa eu ficar aqui. Eu coloquei até uma armadilha caso algum cara venha pra cá voando. Porque é bem provável que isso aconteça. Esse cara vai vir pra cima de mim, certeza. Toma tiro. Toma tiro. Tu vai estar que nem saco de batata. Todo furadinho. Olha lá. Dá um tiro. Opa, opa, opa. Robô, deixa eu atirar na cabeça dele que ele morre. Não matou um cara, velho. Quantos de tiros tem que dar pra matar esse cara no robô, velho? Eu acho que só mais um tiro dá. Deixa eu ver. Vai, toma. Mamo, como assim? Eu achei que ia matar, gente. Ah, mano. Olha ali da distância que o cara tava, mano. Olha quanta gente tá caindo aqui. Peraí, deixa eu matar esse cara. Eita, já matei um. Já vou conseguir meus pontinhos pra arena. Olha esse cara ali. Viajando. Já se escondeu já. Na fumaça do tempo. Aqui, ó. Tô ficando famosa. Tá me tirando. Tem um cara aqui também. Então, depois eu pego os itens lá daquele carinha lá. Mas eu vou primeiro focar aqui. Aparece, meu irmão. Aparece. Ah, mano. O que é isso, velho? Agora tu vai morrer pra mim. Mano, como é que ele tá acertando, velho? Eu preciso acertar nele. Ele tá aqui, ó. Ai, eu não consegui acertar nele. Agora vai, velho. Que mentira. Eu vou morrer pra ele, mano. Mas eu vou matar ele agora. Morreu, morreu. Até que enfim eu consegui matar esse cara. Eu tô até com baba. De tanto que eu passei a língua na minha boca. Eu quero que o editor coloque zoom aí. O que eu fico fazendo com a língua quando eu tô muito nervosa nas partidas. Eu tenho esse tique de ficar passando a língua e tudo que é lado na boca. É muito ruim esses itens aqui, gente. Sério. Vocês tão me mandando cada desafio? Perebento. Pegar aqui um materialzinho só pra ele conseguir sobreviver. Ai, mano. Eu nem sei agora onde que o cara me atirou. Que que é isso, velho? Os caras tão brigando muito pra cá. Olha ali, ó. Ai, o peixoto me viu. Se eu matar as pessoas, eu vou regenerar. Então eu vou tentar pegar esse robô. É agora. Ai, eu tô morrendo de medo. Eu não sei se vai dar boa essa partida. Buzina. Eita, mano. O cara entrou aqui. F, F, F. Ai, cai, 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 cai. Deu, 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 deu. Ai, boa, cara. Eles tão tudo aqui em cima, mano. O que que tá dando aqui, velho? Morreu pra um carro. Que desgraça. Caiu um carro na minha cabeça. Que isso, Fortnite? O que que é isso, mano? Um carro de polícia ainda. Ó. Que que é isso, Bolsonaro? Ó. Ó, caraca, mano. Matei o cara ali. Já que tô. Galera, a minha lancheirinha só tem Vitória Royale. Pô, é. É assim, ó. Tu cai aqui. Ó, eu já tenho uma arma aqui. Deixa eu cair. Já pula aqui assim. Já pula assim. Vai morrer. Para de matar os outros, meu irmão. Cara chato. Fica matando os outros agora. Mata lá, vai. Mata lá no céu. Ó, tem aquele cara com aquela arminha boa lá, ó. Matando os fracos e os oprimidos. Nossa, ele já tá com tiro de mano. Porque ele já matou um cara. Ó, é, ó. Já tô caindo aqui numa arma. Muito boa, muito boa. Por sinal. E eu já vou pegar essa aqui também. Caraca, essas armas estão muito boas. Será que alguém vai cair aqui comigo? Eu acho que não vai cair ninguém. Quanto menos espera cair um cara aqui. Quer ver? Galera, os itens até que tá bom, velho. O que vocês acham disso? Aqui, ó. Nossa, mano. Ele nem deu tempo pra ver o que aconteceu com ele. A garça te atropelou. Ah, esse metárona parece mais um queijo. Olha isso. Parece, sabe aquelas velhas que não tem dente? Tem dentadura? Não, 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 não. Ah, tem um cara aqui. Cadê ele? Ele tá ali, ó. Salvando! Ainda bem que eu tenho coisa pra me curar. Me guspe toda, mano. Me guspe toda. Gente, eu passei de divisão. Agora eu tô na quarta divisão. E eu consegui pontos pra passar. Aqui só entra os campeões da América. Mentira, isso é um lixo. Não destruiu o ônibus, meu irmão. Pra que destruiu o ônibus, cara? Que tu tem probleminha, é, velho. Agora tu vai ter que ir a pé aí, ó. Pro Fortnite e aí eu sou... Sou horrivelmente horrível. Menos 20 de fama? Quê? Ô, tá caro esse ônibus, velho? O teu motorista tá cobrando muito caro, velho. O anterior tava cobrando baratinho. Era 10 reais, agora você tá cobrando 20? Sempre pega a minha arma. É incrível. Aqui, ó. Aê, boa. Cadê o cara? O sapato tava atirando em mim. Ah, mano. Nossa, velho. Ai, eu jurei que eu já tava com dor no estômago aqui. Ai, 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 ai. Todo mundo aqui na minha lancherinha, todo mundo drobradinho. Isso foi muito psicopata. Mas é verdade. Eu não queria muita coisa, eu só queria uma escada dourada, um RPG, uma sniper. Opa, olha o que eu achei aqui. Aê, olha lá, olha lá, olha lá. Ó a carinha dele, eu só vi a cara dele, mas nada. Ó o meu caminhão favorito. Ai, tem lá. Minishield, eu não posso pegar, gente. Eu não posso pegar. Mas eu posso pegar material e munição. Somente essas duas coisas que eu posso pegar. É melhor desligar essa câmera porque agora vai ter muito crime. Violência. E pernas voando. Pode aparecer, gente. Não precisa ter medo de mim, não. Ó o meteorinho. Olha lá, eu vim de lá, gente. Ó. Vai embora, meteoro. Olha essa moita, velho. Que bagulho estranho. Olha isso. Pô, eu sei não, mano. Cadê o pessoal daqui? Ai. Eita. É tipo assim, ó. Quando eu encontrar um cara, tu encontra vários, mano. Não dá pra entender esse jogo. Olha lá, ó. Atirei em algum. Eu não sei em quem eu atirei, mas eu atirei, velho. Eu vou ir pra briga, eu vou ir pra briga. Eu já vou fazer assim, galera. Olha só. Sem se liga, que eu sou a guria dos peidos. Ó. Eu já chego jogando peidinho em todo mundo. Tem um cara que me atirou de sniper aqui. Eu já vou assim, ó. Ah, mano. O que é isso, velho? Tu tá contra eu, é? Aaaaah. Tem muito cara me atirando. Ai, eu tô atirando aqui. Ai, velho. Mentira. Mano. O cara joga até caminhão de novo, velho. Esse aqui que tá na minha mão é o Gilso, tá? Ele é o nosso membro do canal. Gilso, você foi convocado. Olha, ele é uma picadinha, tá furtulando. Deixa eu te conhecer bem. Ai, mano. Ai, olha essa boca. Olha isso aqui, ó. Vão de morte, mano. É melhor isso que eu vá esse dentinho, querida. Naruto Zumaki, olha isso. Ninguém vai me encontrar. Ninguém nem vai saber que eu tô aqui. Olha isso aqui. Jutsu das sombras. Cadê o bravão aqui, ó? Olha o bravão lá, ó. Não vai embora não, velho. Só porque eu cheguei, agora os caras já tão indo embora. Que é isso? Ali, ó. Eu vou catar os itens dele. Porque ele pegou o item do bagulho só, gente. Boa, eu vou ter que pegar os itens dele, gente. Porque ele só pegou o item do coisa. Olha aquele cara lá, ó. Vai sofrer consequências. Boa. Menos 80, mano. Vocês têm noção do HS que eu dei no cara? Ele tá doidinho. Ele tá... Não sei o que aconteceu. Ele tá aqui, ele tá aqui, ó. Olha lá. Oi? Tudo bom? Ai! Todo fogo de arrui. Boa, cara, boa. Caçamba, velho. Caçamba, velho. E olha lá eles brigando. Eu vou tentar acertar enquanto eles brigam. O que vocês acham? Eu vou conseguir ou não? Eu vou fazer isso aqui, ó. Ai! O cara aqui, mano. Nossa, velho. Ele viu que eu tava derrubando, mano. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. E se você ainda não mandou o seu desafio, manda pra mim um desafio que eu vou estar cumprindo. E comentem também o que você achou desse vídeo. Se você gostou desse desafio. E se você tiver um melhor ainda, você pode mandar pra mim. Que eu sempre tô respondendo vocês aí no comentário. Se você ainda não me apoia na loja, é bom você começar a apoiar. Que eu sempre faço sorteio. O código é manteiga. Até a próxima e tchau! Valeu, mano. Brava, eu vou matar todo mundo. Não se esqueça daqueles 5 kills que eu fiz ali na sala. E aí